Salve, salve, amigos! Tudo bem? Espero que sim. Jô, vá aqui. Vamos falar de jogadores aí. Será que é o torcedor que queima jogador mesmo? Vou mostrar pra você que a torcida do Coritiba está falando do senhor Lisieiro lá, tá? Porque tem gente que fala isso, né? Saia do São Paulo e seja campeão. Saia do São Paulo e jogue bola. Vou mostrar que é absolutamente o contrário, né? A opinião de alguns torcedores do Coritiba a respeito do Lisieiro, vamos falar também do Igor Gomes, né? Será que ele está titular absoluto lá? Está arrebentando no galo mineiro? Vamos falar também a respeito aqui. Tá bom? Vocês vão ver que não é nada disso, né? Vocês vão ver que não é nada disso aí e... É impressionante, velho. E o São Paulo, né? O São Paulo tinha cadeira cativa pra esses caras jogar aí durante anos, né? Não jogando nada. O meu medo é esse, velho. É agora a mesma coisa acontecer com Nestor e Pablo Maia, por exemplo, né? Porque eles acham que o jogador não entrando... Esses incompetentes que estão dentro de São Paulo há anos aí, eles acham que o jogador está dentro de campo, né? Vai ser vendido, vai chegar proposta. E não é assim que funciona. O futebol europeu não é idiota mais, igual era antigamente. Se o cara não estiver rendendo dentro de campo, é até pior ele ter cadeira cativa todo jogo. Aí vão... Os caras vão carimbar. Pô, esse cara é ruim. Não vou perder mais tempo pra olhar pra esse cara, né? Mas, enfim. Vamos falar do time aí também, do Guardival, hein? Guardival talvez venha amanhã aí com surpresas. Surpresas. Olha, o Gabriel Neves pode voltar a ser titular depois de muito tempo, né? Depois de ter deixado... Com cena e não era nem relacionado direito, pode ser titular amanhã o Gabriel Neves. Tá? Antes de tudo, galera, deixa o CCC, curte, compartilha e comenta que é muito importante, tá? Inscreva-se no canal, é gratuito. Você participa dos sorteios. Ajuda a fortalecer a mídia alternativa, tá? Não custa nada, só clica no botão inscrever-se aí e acione a draga da sininha aí também. Tá? Primeiro comentário fixado, link da parceira 1xbet, mais o código promocional do jogo. Você pode fazer suas apostas para a rodada de amanhã já. Decisão, rodada decisiva da Copa do Brasil, jogos de volta, tá? Além das rodadas de meia de semana das ligas na Europa, tá bom? E também na temporada, nos playoffs da NBA, tá bom? 1xbet, é só clicar no primeiro link, 30 segundos você faz seu cadastro. As melhores cotações no mercado estão na 1xbet. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Quem apita amanhã, Jova, o jogo entre São Paulo e Ituano, jogo decisivo. Quem apita amanhã é ele. Rapaz, quando eu vi que ele ia apitar esse jogo aí, eu fiquei meio... Falei, puta que eu parei, esse cara nojento aí. Anderson Daronco vai ser o árbitro de amanhã de Ituano e São Paulo. São Paulo precisa ganhar o jogo, né? São Paulo ganhou, classifica, empatou e pênalti. Então, jogo totalmente decisivo amanhã. Não gostei da escala do Daronco para apitar, né? Mas, enfim, São Paulo tem a obrigação de classificar amanhã, todo mundo sabe. Correto? Não bastasse isso, galera. Esse cabelo meu tá um caralho mesmo, hein? Ô, filha da puta, é assim, ó. Isso, isso. Mano, tá zoado, hein, mano? Vai tomar no cu, velho. Tá zoado, vamos ficar assim, melhor, melhor, melhorou. Então, galera, é... Daronco apita o jogo amanhã, São Paulo pode vir com surpresa. Qual a surpresa? Não agradou o guardival, né? O Pablo Maia na equipe, tá? Jogando segundo volante. Ele andou testando o Neves, né? Nos treinos após o jogo aí contra o América. E ele gostou da atuação do Gabriel Neves. A dúvida é quem sai pra entrar o Gabriel Neves, né? Tão dizendo que pode sair o Luan, o Pablo Maia. Você é recuado, meu Deus. Eu tô falando pra vocês, já teve conversa no pé do ouvido do Dorival, daqueles incompetentes falarem, ah, a gente precisa vender Nestor, a gente precisa vender Pablo Maia. Eu duvido, não tô afirmando nada, tá, galera? Mas eu duvido que já não falaram isso pro Dorival. Porque nas cabeças incompetentes, se esses caras jogavam, chega a proposta no meio do ano. E não funciona futebol assim, gente. Se não jogar bem, não chega a proposta. O que você faria, Jogo? Eu manteria o Luan de primeiro volante e o Gabriel Neves de segundo. Acabou! Mas dizem aí que o Pablo Maia vai ser recuado, né? Pode ser recuado e o Gabriel Neves jogar de segundo volante. Enfim, cara, vamos ver aí o que vai fazer o Dorival amanhã. É certeza, velho, que deve ter tido conversa aí. Se o São Paulo acha que a salvação financeira do clube vai ser a venda do Nestor ou do Pablo Maia, nós estamos fodidos, gente. Nós estamos fodidos. Se o São Paulo tá dependendo da venda desses jogadores aí, se chegar a proposta, não vai chegar a proposta do Jogo do Mundo, gente. Não é jogador diferenciado, tá? Me desculpa. Mas, enfim, quem entrar em campo, a gente vai torcer que nem louco amanhã, né? Porque o São Paulo precisa ganhar no tempo normal. Chega de pênalti, cara. Já não basta aquele jogo contra o Água Santa lá. Eu não quero ver pênalti. Quero ver o São Paulo passar no tempo normal. Tá bom? Jogo amanhã às 21h30. Espero vocês lá na rádio Jogo Esportes. Tá? Bom, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos continuar esse assunto de jogador ruim. Tá a torcida do Curitiba aí, né? Alguns comentários eu peguei aqui. Tá? Não puxei muitos. Foi a galera do grupo lá. Um abraço pro Aeron aí. Aliás, se inscreva lá na página do Aeron no Instagram. Tá bom, galera? Aeron Espacial. Vamos lá. Torcida do Curitiba reclamando do Lusieiro. Vamos lá. Valdecir Júnior. Lusieiro é a maior mentira que já vi. Só toca a bola pra trás. Algo diferente do que todos nós falávamos aqui, galera? Não. A torcida do São Paulo já falava isso. Correto? Mas é um cara que anos atrás aí teve cadeira cativa no time titular. Aí dá pra saber que o São Paulo não ganhou porra nenhuma nos últimos anos aí, né? Outro abaixo. Lusieiro é ruim, hein? Senhor amado. Então vocês estão vendo aí que não é essa questão de torcida queimar, né? Tem gente que fala que é torcida do São Paulo que queima jogador. Não é, gente. Jogador ruim, se alto, se queima. Tá? Olha o senhor Igor Gomes, será que o Rogério Senna dava cadeira cativa aqui de um time titular? Tá escanteado no galo. Não fez um gol no galo. Cês tão entendendo? Já tá lá faz tempo. Eu sou favorável jogador da base? Sou jogador que não tá tendo oportunidade. Um exemplo de São Paulo hoje aí, Caio Matheus, Rodriguinho, Beraldo tá dando conta do recado. Esse tem que jogar, porque esse tá dando conta do recado. Tá? Diferente aí do Lisieiro e etc e tal. Do Nestor aí, que pra mim tá mais atrapalhando do que ajudando. Tá? Mas é isso. Pra mim tem que aproveitar a galera da base que não teve oportunidade. Porque um jogador desse aí, igual Caio, igual o Rodriguinho, pode despontar e dar um up no São Paulo. Agora a questão de Lisieiro, do Nestor, por exemplo, a gente sabe que o futebol dele é esse. Não vai, ele não joga mais que isso aí. Tá? É um jogador nota 4, 5 aí, gente. Mas que querem aqui falar que é craque, essa cadeira cativa irrita o torcedor, né? Não irrita só eu. Eu vi muito torcedor reclamando. No chat, na última partida. Enfim, cara. Vamos ver. E tomara que o Dorival não caia no conto do vigário desses dirigentes do São Paulo aí, né? Tomara. Tá bom? Bom, vamos lá, galera. Notícia boa. Esse eu tenho, esse boto fé, tá, da base. Moreira já tá fazendo, já tá na fase de transição. Esse é um que eu acho bom. Tá? Antes que venha falar, ah, você não gosta da base. Eu não gosto de jogador ruim da base. Assim como não gosto de jogador veterano ruim. Tá? O Moreira já é um caso que eu acho um excelente jogador. Tá? Infelizmente se machucou. Pra mim ele seria titular hoje. O Moreira. Tá? Pra mim ele seria titular hoje aí. Porque Igor Vinícius pra mim é horroroso. O Rafinha pra mim já é jogador. O Natan não deu conta do recado, infelizmente. Eu botava fé nele. Não deu. Mas vamos ver. Dão da esperada, né? Então é isso, né, galera? Então é isso. Tá? O São Paulo, sim, tem que dar chance pra base, sim. Mas aqueles que não estão tendo chance. São esses que podem estourar aí. Além de ajudar o São Paulo a conquistar resultado esportivo, pode conseguir trazer resultado financeiro pro São Paulo. Tá? Bom, galera. Mediante a isso aí, vamos falar também aí do Galopo, que é outra notícia boa que também tá se recuperando bem aí, né? Eu acho que o Galopo aí, galera, vai ser... Quando ele tiver apto aí, tem tudo pra ser titular. E dá um up aí nesse meio-campo do São Paulo aí, né? É uma das boas contratações que o São Paulo fez aí foi o Galopo. Uma das poucas boas contratações aí que o São Paulo fez, né? É o Galopo. Então, galera, seguinte. Depois desse jogo contra o Ituano, lá no final de semana a gente vai ter o Curitiba fora. Esse é um jogo pra ir com o titular também. Fortaleza ganhou de 3x0 do Curitiba lá. O São Paulo não pode desperdiçar esses 3 pontos aí. Precisa ganhar. Tá? Com todo respeito ao Curitiba aí. Depois do jogo do Curitiba, vai ter o Tolima na próxima terça. Né? Às 19h. Se quiser um jogo, já dá pra dar uma revisada. Dá uma segurada em alguns jogadores pra preservar, né? Mas amanhã tem que ser força máxima. E contra o Curitiba, também força máxima, né? A questão do Pato tá aqui em passe ainda, né, galera? O Pato tá se recuperando aí. Pode ser que faça um contrato de produtividade com o São Paulo. Aí, não sei. Não sei se o São Paulo vai fechar, tá? Mas, depois da saída do Sene aí, se tornou algo mais viável aí a chegada dele também, tá? Então, é isso, galera. Eu tô um pouco mais animado, tá? A gente já viu uma postura diferente do São Paulo nesse último jogo aí. Tanto de escalação, né? Alguns jogadores que estavam escanteados, o Dorival botou pra jogar, né? E o clima. A gente tá sentindo um clima melhor, né? Os três gols do São Paulo contra o América, vários jogadores comemoraram. Você se lembra do jogo com o Botafogo? O Caleri fez gol? Só foi o Araújo comemorar com o Caleri? Então, o clima tá melhor e agora eu tenho mais confiança no São Paulo aí no decorrer da temporada, tá? Deixa o CCC, curte, compartilha e comenta. Amanhã espero vocês na partida entre São Paulo e Ituano. Tá bom? Forte abraço, tamo junto. Salve, salve, tricolor paulista. Eu acho que agora o São Paulo tem muito a evoluir no dentro de campo. Fora de campo ainda, a gente sabe que não vai evoluir enquanto não profissionalizar o futebol, tá? Mas dentro de campo, eu espero uma evolução aí com o Dorival, que pra mim ele voltou bem melhor do que era em 2017, né? Ele voltou um treinador bem melhor. Então é isso, deixa a opinião. Tá gostando do Dorival? Deixa aí nos comentários. Estamos juntos.